Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar indo lá no mercado. Vamos ver como que é esses preços aí, hein? Será que dá pra comer? Será que não dá? Será que é caro? Será que é barato? Pra você que não me conhece, eu me chamo Daniel Minhaco. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Deixa aquele like, mas se inscreve logo aí no começo, senão no final você vai esquecer. Se inscreve no canal e vamos que vamos! Estamos aqui agora no mercado, vou mostrar pra vocês alguns preços. Mas sacanagem, é muito barato, muito. Galera, olha isso. Meu, essa gilete aqui, ó. No Brasil, você vai pagar nela uma média de 27, 34 reais. Aqui, ó. Você vai pagar nela 4 euros. Dá uma olhadinha nisso aqui. Lenço umedecido. 1,29. Muito barato. 5 centavos, um sabonete. Aí pessoal, sabonetinho. 150 gramas, 35 centavos de euro. Olha o desodorante. 1 euro. Marca boa, Dolby. 2,79. Pra criança, ó. Shampoo. Acho que tem um litro aqui. 3,99. Meu, olha isso. 85 centavos de euro, né? Um litro do leite, meu. Enquanto no Brasil nós estamos pagando quanto? 4,20? Mais ou menos isso? Então, você pode ver que você, com um salário mínimo aqui, você vive muito bem. Consegue se alimentar, consegue pagar suas contas. O custo de vida é totalmente diferente. Olha aqui, galerinha. 49 centavos um croissant, meu. Olha isso. Qual pão de leite? É 39 centavos. Ó. Pão de leite, 39 centavos. Aqui, ó. A famosa Nutella, né? 900 gramas de Nutella, ó. 4,49. Muito barato. Ó. Esse aqui é o Nescau. Que dá pra ser uns dois meses de Nescau, ó. 1,99. Meninas, senhoras e senhores. Olha isso. 4 quilos de sabão e pó. Quase 4,5 quilos. Por apenas 7,99. Aí, no Brasil, um quilo tá 15 reais. Só Deus. Galera, ó. Um sacão de batata com 2,5 quilos. Meu. 1,79. Por isso que os caras é gordos. Olha o preço do pinder ovo, caramba. 1,25, meu. Fala, galera. Acabamos de fazer a nossa pequena compra. Não deu pra filmar muito, né? Porque as pessoas ficam olhando com a sua cara, né? Como se você fosse alienígena. A gente comprou uns 13 itens aqui. A sacola tá pesada, ó. Filma a sacola aqui, ó. Tá pesada, né? Acho que isso aqui no Brasil, você ia gastar uns 100, 130 reais. A gente gastou 23 euros e tá com umas compras aqui. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui agora em casa. Olha só o que a gente comprou aqui com apenas 23 euros. Pra você não falar que eu tô mentindo, vou mostrar aqui pra você, ó. 23 euros. Aqui a gente comprou uma cartela de Danone. Meu. Nervosa. Vem 8 Danone aqui, hein. Compramos um amendoim. Quantas gramas tem? 250 gramas. Comprei essa gilete aqui, ó. Nervosa, igual vocês acompanharam lá no vídeo. Tive que comprar. Muito barato. Comprei absorvente. Shampoo. Condicionador isso aqui, ó. Pau. 5 croissants. 5, é isso mesmo. 5 croissants. Mais um saco com umas baguetezinhas aqui, ó. Uns pãozinhos. Comprei 2,5 kg de batata. Uma maionese, uma senhora maionese, botigona mesmo. Uma dúzia de ovos. Aqui, ó. 30 ovos, 10 real. Vem pra cá com 30 ovos por 10 real. Ô, vaza daqui, seu atentado com esses ovos. Aquele salominho pra você comer à noite. Presunto. E o mais esperado, 400 gramas de mussarela. Meu, 400 gramas por um e pouco, meu. Lá no Brasil você vai pagar 5, 6 reais. Tá aqui o mestre Rosalino. Dá um salve aí, Rosalino. Para. Meu, 400 gramas de mussarela por um e pouco, meu. De euro. Barato demais, né? Então é isso aí, pessoal. Se você aqui, o bom de você morar na Europa é que se você trabalha, aqui o seu salário ele é valorizado, né? Você consegue ter uma qualidade de vida. Você consegue viver bem. Você consegue se alimentar bem. Vou deixar aqui nos cards, aqui, ó. Pra você dar uma olhada no vídeo anterior que a gente mostrou comprando algumas roupas. Então aqui, quando você vive aqui na Europa, você tem uma qualidade de vida melhor. Você consegue se alimentar, ir no mercado, comprar do bom e do melhor, sem medo de gastar porque é muito barato. Então, é isso, galera. Mostrei um pouquinho como foi o nosso dia a dia ainda no mercado. Não compramos toda a dispensa do mês porque não havia necessidade. Mostramos só algumas coisinhas. Se você está gostando dos vídeos, deixa aqui nos comentários ideias de vídeo, curiosidades que você tem, que você quer conhecer aqui. E a gente vai estar postando vídeo todos os dias. Até mais. Deixa aquele like. Se inscreve aí. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.